Hoje, pode contar com a gente. De soldado a general, vai sobrar pra todo mundo uma fórmula revolucionária contra a mentira. Agora você vai falar mais segredo do que o último capítulo de novela. É o que prova que, enfim, potencial existe. Entendeu? Brasil, anos 60, eles diziam, bola pra frente, não desista, não, não. Mas mataram estudantes, proibiram acesso às estantes. Nas ruas tanques, ignorantes, a cabeça do povo murchou. Bomba de efeito retardado, petardo, pesado, só agora estourou. E quem lucrou? Eu não. Vou caminhando, cantando e seguindo a canção. De Domingão a Domingão, segue a aculturação, processo de alienação. Através da televisão. E aí, Faustão? Quem sabe faz ao vivo motivo pra eu dar um rolê na área junto com a rapaziada. Não vou perder o domingo vendo vídeo cacetada. Eu tô com a mídia na mira, a realidade me inspira. Torré pegou o interior, nem por isso inferior. Não tenho trava na fala, aliado G nunca se cala. Conheço um cara, seu sobrenome é massa. Foi eleito deputado e não lutou pelas massas. Votou a favor do colo, traidor da nação. Agora na televisão, quer dar uma de santinho. Não vou dizer seu nome, ele é patrão do xaropinho. Outro lado, como defensor do pobre. Na verdade, o que interessa são os pontos no Ibope. Cascalho, caralho, faz o povo de otário. Não me engano, eu não sou bobo. Sou rapper da rede povo. Não queremos só a pena, disso a gente não precisa. Brasileiro não tem preguiça. Quero oportunidade através do trabalho. Alcançar a qualidade de vida que é negada pra nós. Periferia esquecida. Desacredita, então. Pague pra ver. Enquanto você assiste a televisão. Vou caminhando, cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. E a L, que gracinha. Já passou do 60 com o espírito de mocinha. A mim você não ilude. Apoio Paulo Maluf que faz. Singapura, fatura. Faz pita que não apita. Nada. Permite a máfia dos fiscais. O povo não aguenta mais esse papo roubar. Mas faz, faz. Nem a Paula enfudendo. Não bebo suave e veneno. Agora anote, anote. Que a TV é um leão livre. Sempre pronto pro bode. Não tô andando nas nuvens. Mantenho os meus pés no chão. Na minha opinião. Fantástico é ver a luta do MST. Sol a sol, dia a dia, em prol da cidadania. É o lado bom que ela não mostra. Agora tem outra novela com o nome de Terra Nostra. Mais uma bosta. Doutor Roberto Marinho tem a receita perfeita. Um analgésico fatal, audiovisual. Vejo uma dose diária de jornal nacional. A impressão que se tem é que o mundo inteiro vai mal. Mas o Brasil tá normal. Sob controle, remoto, nas mãos do FMI. Gente que nunca veio aqui. Pra saber o que é sofrer. Nem imagino o que é isso. Mas é razão e motivo de eu ver. Criança abandonada querendo sobreviver. De pé no chão, garimpando no lixão. Que é pra não morrer de fome. Quando um acho, um danone. Olha pro céu azul. Agradece a Deus. Escuta com o urubu. Pelo estoque vencido que veio do Carrefour. Enquanto você assiste a televisão. Vou caminhando, cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Vem, vamos embora. Que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. Dona Maria lava a roupa. Pilota a vassoura. Recupera as energias. Assistindo a usufadora. Já criou suas crianças. Às cinco da manhã. Ela abre as portas da esperança. De um barraco de aluguel. Sua vida não é doce. É amaga como o fel. Ficou doente. Faltou grana pra pagar mensalidade. Do carne de mercadorias. Do baú da felicidade. Cada vez mais doente. Já fez promessa pro seu santo. O prejuízo dela é o lucro do Silvio Santos. Isso é que eu chamo de golpe do baú. Vai tomar no Gugu. Tem o domingo legal. Um programinha banal. Só tá faltando aparecer cena de sexo anal. Meninas de cinco anos. Ralando a tcheca. Normal. Da audiência aquela porra toda. O povão tá gostando. Então se foda. Mas chega segunda-feira. E você cai na real. Mete a mão no bolso. Vê que não tem um real. Procura emprego e não acha. Alguns se entregam a cachaça. Outros não. Então. A maioria se acomoda. E não se incomoda com a situação. Escravo da televisão. E é desse jeito que eles querem. O povo na maresia. Recegue a dominação. Da minoria. Sob a maioria. O mundo gira e gira o mundo. E só a gente leva a bucha. Mas logo é domingo. Dia de planeta chucha. Eleições. Vem aí. Você decide. Se vale a pena ver de novo. Outro Fernando ou Ciro Gomes. Fabricado pela Globo. Enquanto você. Assiste a televisão. Com seus rostos maquiados. Sorrisos forçados. Programas ao vivo ou gravados. Eles são os serviçais do poder. Fazem o jogo sujo e esbanjam você. Qual o significado? Sacha e seu quarto de 130 metros quadrados. É Guacamargo perguntar em seu programa. Por que todo pobre tem o calcanhar rachado? Vai a resposta. Por outro lado. O que importa é o cascalho. Um milhão de reais por mês de salário. O que você recebe por ano. Eles faturam por hora. Eles são os ricos que o meu povo adora. O que você recebe por ano. O que você recebe por ano. Transcrição e Legendas Pedro Negri